Bom, um trabalho inovador e que agora vai beneficiar a comunidade passofundense. O Mediajur é um projeto de extensão aqui da UPF com a proposta de mediar conflitos e restabelecer a comunicação de relações sociais e familiares. Criado no município de Carazim em 2014, já beneficiou centenas de pessoas. O lançamento do Mediajur em Passo Fundo aconteceu hoje pela manhã na Faculdade de Direito aqui da UPF. Atuando desde 2014, o Mediajur, Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa da UPF, em 2015, atendeu mais de 500 pessoas na cidade de Carazim, onde foi criado. Agora, esse projeto de extensão da Faculdade de Direito, que ganha parcerias com outros cursos da instituição, vai prestar serviços à comunidade passofundense. O objetivo é que até o ano que vem ele seja implementado nos outros campos, Sarandí, Lagoa Vermelha, Casca e Soledade. O Mediajur atende conflitos envolvendo adolescentes, autores de ato internacional, conflitos familiares, também conflitos envolvendo idosos, conflitos instaurados no ambiente escolar, por meio da aplicação da Justiça Restaurativa e da mediação. Na proposta de mediar conflitos familiares e sociais, estabelecendo também uma relação com as escolas de Passo Fundo, um convênio foi firmado entre a Universidade e o Poder Público Municipal. Na verdade, ele só funciona mediante convênios que foram firmados. Carazim, nós temos convênio firmado com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria, e aqui em Passo Fundo, os convênios firmados serão com o Ministério Público, Coordenadoria de Educação e também a Secretaria Municipal de Educação. E aí nós selecionamos quatro escolas piloto em Passo Fundo, duas estaduais e duas municipais, e serão essas escolas que nos encaminharão os conflitos que serão atendidos. Esse projeto, ele vem ao encontro da proposta maior da ciência jurídica, que não é simplesmente formar o advogado para as grandes demandas, ou seja, para aquelas que vão para o judiciário como um todo, mas, sobretudo, formar profissionais que possam solucionar os conflitos da sociedade. A Justiça Restaurativa, ela nos oferece um conjunto de princípios e de metodologias práticas que servem como ferramenta para a transposição dessa atual dificuldade que o Poder Judiciário enfrenta e redistribuindo, então, essa tarefa de fazer justiça para que a justiça seja compreendida como um poder da comunidade. Em Passo Fundo, o Mediajur passa a funcionar na próxima segunda, no Campus 3 da UPF, bem no centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal. O atendimento é de segunda a sexta, da 1h30, 5h30 da tarde.